O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara aqui é um banheiro feminino. O que você está fazendo, seu imbecil? Dá-o fora daqui. Escuta aqui, cara. Se não sair daqui, eu vou começar a gritar. Entendeu? Não, 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 por favor. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Ele é? O que 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 é?